Escalar venda versus lucro. Como é que eu escalo venda respeitando o lucro? Full, por quê? Porque ele me dá relevância sem me cobrar nada, então ele não cobra pra fazer isso. Ale, não tô em São Paulo. Vou pegar o exemplo da Arlete, né? A Arlete e a Ruga chegaram em um frete médio de 5% pra elas enviarem os produtos pra São Paulo, o valor de nota aproximado, tá? Então elas encareceram o produto delas, reduziram o lucro, porque esse serviço tem um custo pra elas, porque elas não estão em São Paulo. Elas ainda não estão fazendo venda suficiente pra abater os 50%, 40%, 70% pra receber um dinheiro de volta e poder abater esse custo daqui, né? Então esse valor ainda permanece. Então elas estão sacrificando lucro se elas forem vendendo o mesmo valor. Agora, se vendendo no full elas conseguirem reajustar, ela tá conseguindo aumentar a venda dela, porque dá mais relevância, tá? Sem sacrificar lucro. Ale, a pessoa dobra uma conta de full, isso vai depender muito, tá? De concorrência, isso vai depender muito de vários fatores pra ela ter uma escala gigante aqui. Tudo depende de quanto você quer crescer o teu negócio. Tá? Depende aqui. A gente já viu crescimentos bizarros. A gente já viu crescimento, por exemplo, 350k, 700k, quatro meses depois, quatro não, seis meses depois, dobrou, tá? Quase, praticamente full, tá? Tem ads no meio, mas o aumento, o ads já era feito aqui, tá? Pra 1.2, isso aqui. Em, não deu um ano, tá dando... Dez. Em dez meses, tá? Mês, isso aqui. Ale, como é que você garante que é o full? Porque 84% das vendas estão no full, e isso não aconteceu. Certo? Então, o full pode, mas depende da concorrência, depende de onde seus concorrentes estão, depende se eles estão dispostos a ir. Esses dias a gente fez uma busca lá com o Ronan, né? De 9 mil anúncios, 33% estão no full. O full pode acelerar o negócio dele? Pra caramba. Pra caramba, tá? Esse é o primeiro ponto. Outro ponto, são os serviços do próprio Marketplace, né? O Flex. Falando nisso, o Flex tem novidade que vem por aí, tá? O Augusto já me anunciou, ele não pode me contar, mas ele me disse que no começo de agosto ele me conta uma super novidade no Flex. Eu falei pra ele me contar. E ele não consegue mais priorizar a nossa indicação. A gente tinha um canal lá pra ele revisar, pedir revisão, porque eles automatizaram o processo. Então, agora, se o robô disse que a tua conta não pode ter Flex, ela não tem Flex. E aí tem os fatores dele lá, pra olhar, tá? Mas ele disse que não consegue mais fazer. Se é verdade ou mentira, eu não sei. Foi o que ele me falou. O Flex é uma forma sem custo, né? Então, a lei não é sem custo, que eu tomo prejuízo de um real em cada negócio. Ou você reajusta ou você toma prejuízo mesmo. Mas é uma forma sem custo de usar o serviço e escalar. Então, ela não diminui o lucro. Certo? Se no final do mês a conta tá fechando, não diminui o lucro. O Eds vai ter uma novidade, eu não sei se vem em agosto ou setembro. Ele vai deixar você fazer um negócio que chama separar campanha. Isso aqui vai ajudar muito a gente. Porque os caras que são campeões, você vai poder colocar numa campanha, tipo, com um orçamento dedicado. Então, você vai poder falar ali, fiz a caneta azul, a caneta azul tá bombando. Só que eu tô lá misturado com um monte de coisa que eu ainda tô testando. E aí, às vezes, a caneta preta consome o orçamento que poderia ter ido pra azul. Você vai poder separar a campanha. Por enquanto, não tem como. Então, normalmente, quando você começa a escalar um negócio com o Eds, escalar um negócio com o Eds é jogar visita pra você gerar venda. Certo? Qualquer campanha de marketing que você visa o aumento de visita, você vai ter um aumento do teu custo por conversão. Às vezes, você vai gerar mais venda, mas essa venda vai ser mais cara. E aí, consequentemente, você tá consumindo o seu lucro. Isso aqui é natural, cara. A gente mexe com muito Eds, tá? Muito Eds mesmo. Mês passado, a gente fez... Só em Facebook, nós fizemos 31 mil reais. Eu acho muito, tá? Se tiver alguém que acha pouco aí, eu acho muito. Falando só de Facebook. Eu não fiz porra nenhuma, porque quem gera essa campanha não sou eu. Eu não sou especialista nisso. Tá? Naturalmente, o que eu gasto aqui, se você tá fazendo mil, eu tô trazendo um volume maior, mas nem sempre eu trago esse volume no mesmo preço. Normalmente, não. Ou, às vezes, eu trago em volume até mais barato. Quem mexe com o Facebook aí, pode ser que você escalou, você tá trazendo a 50 centavos, algo que antes você trazia 1,50. Só que eu te garanto que você diminuiu a qualidade do teu lead. Você diminuiu a qualidade dele. Você segmentou menos, você qualificou menos. Então, pensa assim. Eu tô trazendo pessoas pra comprar no meu açougue. E meu açougue vem de carne, de vaca. É a minha especialidade. Aí eu começo fazendo uma segmentação no Facebook por quem gosta de churrasco, quem gosta de carne de vaca, quem declarou lá que ama picanha, tal, os meus clientes, blá, 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 beleza. Isso vai me dar um número X de público. Vai ser mais caro anunciar pra esse cara, porque é muito mais assertivo. Aí eu falo, cara, agora eu quero trazer o público do frango. Eu trago mais gente. Do público do frango que eu trouxe, cara, 20% são caras que gostam de carne também e entraram na onda. Então, eu subi minhas vendas. Eu até abaixei um pouco o meu custo de aquisição, mas na minha conta final de lucro pode ser que eu não tenha tido mais lucro. Porque eu posso ter gasto muito mais dinheiro pra atingir o público do frango. Tá? Parti agora e resolvi anunciar pra quem gosta de peixe. O meu custo cai, porque antes eu tinha 500 mil pessoas, agora eu tenho um milhão de pessoas pra anunciar. Então ele vai... Vai atirando. Beleza. Só que fatalmente a minha qualidade do cara caiu, porque o cara do peixe é pior do que o cara do frango, pra falar pra ele comer uma picanha. E aí, automaticamente, eu tô trazendo mais gente, mais custo. Eu tô trazendo um público não tão bom, uma conversão mediana, minha conversão cai. É o que a gente chama de público quente, público frio, né? Então, você tá trazendo um público mais frio. Então, automaticamente vai atingir o meu lucro. Pode ser que eu ganhe mais, mas não necessariamente eu vou ter mais lucro, tá? Na análise percentual de lucro. Às vezes você vai falar, pô, Ale, faturei meio milhão. Cara, ganhei 15% de lucro. Legal. Ale, faturei 200 mil. Fiquei com 25% de lucro. Entendeu? Então, não é... Vamos fazer em 20% que aí eu não erra a conta, né? Tinha assim, trouxe 50 mil de lucro com um. Legal. Com outro, eu trouxe 65 mil de lucro. Tá? Então, dificilmente, escalando uma campanha de ads, que é quando você visa trazer mais visita, você vai escalar o lucro obrigatoriamente. Você consegue tentar controlar. É o que eu faço, tá? É o que eu faço trazendo para uma realidade de 3% do orçamento. Aí, o meu custo de visita é o que vai impactar em quantas vendas eu consigo gerar. Então, quanto melhor eu gerir esse anúncio, mais fácil. É o que eu faço, tá?